O que é o desenvolvimento humano? Então eu acho que a UNO está fazendo a sua parte, enquanto o professor eu também estou fazendo a minha parte, escutando e sabendo que cada mês, cada semana na escola no Rio vai ser um degrau de cada vez para chegar ao final do ano, tendo mais ou menos um pouquinho da proposta de vocês, porque nós não podemos aprender em um dia de curso tudo que a UNO vai proporcionar durante um ano. Então as oficinas são importantes? São. Mas também temos que ter a boa vontade de esperar para que os coaches, quando for na escola, cada dia for ensinando. Hoje é mais o que? É uma apresentação do projeto. O que vai acontecer? O trabalhar com esse iPad, que estão parecendo alunos, né? Ai, como vai ser o iPad? Como é que é a plataforma? Como é isso? Como é aquilo? Então tudo isso vocês não podem ensinar ao longo do tempo, mas está sendo ótimo, estou gostando.